Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês todos os meus hidratantes de paixão. Gente, eu amo os hidratantes de paixão e são uns hidratantes de boa qualidade, são baratinhos e são muito bons, gente. Então, o primeiro que eu vou mostrar pra vocês é esse daqui que é o Irresistível, que ele é muito gostoso. O cheirinho dele é super projeto, ele é muito cheiroso, isso aqui é muito bom. Tem esse daqui também que é o Inspirador, que é maravilhoso, tem um cheirinho muito gostoso também, fixa muito o cheirinho dele. Tem que ver que eu passei pra mim dormindo e no outro dia ainda sinto o cheirinho dele, ele é muito maravilhoso. Tenho também esse daqui, que é o Baunilha com Cereja, que ele é um docinho super gostoso, muito bom esse daqui. Tenho esse daqui também que é o Flor do Lótus com Blueberry, que eu conheci ele aqui agora há pouco tempo, que eu tô gostando muito dele, ele é super cheiroso. Tenho esse daqui que é o Tentadora, que é muito gostoso também, tem um cheirinho de fruta vermelha delicioso, ele é muito gostoso esse hidratante, eu gosto muito dele. Tenho esse daqui também que é o Framboesa Negra também, que ele é um docinho super gostoso, bem confortável, muito bom. Tenho esse daqui que é o Sedutora também, que ele é muito gostoso, ele é bem fresquinho, muito bom. Tenho esse daqui que é o Romântica também, que esse daqui eu já acho ele mais levinho que os outros, ele é bem gostosinho também. Tenho o Radiante também, que ele é muito gostoso, é uma fragrância bem delicada esse daqui, eu acho ele muito gostoso. Tenho esse daqui também o Avelã, também que é um docinho maravilhoso, que ele é muito bom. E por último esse daqui que é o Framboesa, não Framboesa não, é o Flor de Baunilha, que é muito gostoso também, maravilhoso, eu gosto muito dele. Então, gente, esses são todos os meus hidratantes de paixão, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixem aí um like, se inscrevam no canal para quem ainda não for inscrito. Muito obrigada, gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!